Boa parte das pessoas não sabem como as coisas acontecem e nem procuram saber. Vivem no automático, sabe? E aí quando aparece alguém dizendo algo contrário àquelas mentiras contadas desde a sua infância, as crenças limitantes que você cresceu ouvindo, automaticamente, como um sistema de autodefesa, você diz Ah, ele é mentiroso ou ela é mentirosa. Quer ver um exemplo? Ah, se você tomar leite com manga, você vai morrer, gente. É uma delícia. Eu nunca morri. Aquela espuminha que sai de cima do pepino quando você esfrega a tampinha é veneno. Cuidado! Raciocina comigo. Por que o sistema de saúde não distribui suplementos alimentares e vitaminas para melhorar a nossa imunidade? E sim remédios. Por que não distribuem vitamina D, por exemplo? Que promove mais de 200 reações benéficas no nosso organismo. Suplementos de magnésio, vitamina K2, por exemplo. Aquela vitamina que os médicos naturalistas dizem que tira a gordura, tira o cálcio das artérias e transfere para os ossos, diminuindo assim o risco de infartos, doenças cardiovasculares e de quebra diminui a osteoporose. Por que não fazem isso? Porque a saúde é um grande negócio. Uma pessoa com medo de morrer gasta o que tem e o que não tem para salvar a sua vida. Desde criança nós aprendemos que sentiu dor, toma um remédio ou vai correndo para o hospital. População saudável por mais tempo é prejuízo para o Estado que tem que ficar pagando a aposentadoria. Por que nas escolas nunca ensinaram educação financeira? Porque uma pessoa endividada é mais fácil de ser controlada e manipulada pelo sistema como um todo. Uma pessoa endividada está sempre de joelhos dobrados, implorando por bigalhas e por ajuda. Uma pessoa endividada não tem saúde emocional. Corre o risco de ter uma depressão, ansiedade, medo, angústia. Afinal de contas, amanhã vem-se um boleto e eu não tenho dinheiro para pagar. E todos esses sintomas passam para o nosso organismo. Você já ouviu um ditado, quando a cabeça não pensa, o corpo padece? Pare para pensar em tudo isso. Liberte-se de tudo aquilo que te prende onde você está hoje. E promova a mudança na sua vida. E eu posso te ajudar nisso. Dentro do nosso canal do YouTube tem o treinamento Saúde Financeira. É um curso de gestão financeira familiar e investimentos completos. São mais de 30 aulas. Assiste as aulas, anota as dúvidas e aí toda última segunda-feira do mês tem aula de mentoria por videoconferência com os professores. Você vai tirar as suas dúvidas, a gente vai se conhecer e juntos nós vamos mudar a sua situação financeira. Para isso, basta você se tornar membro diamante ou safira do nosso canal do YouTube. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe essa informação. Beijo no teu coração, fica com Deus e até mais. Tchau. Tchau.